Eu vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora. T até tinha, mas elas eram completamente ignoradas pela crítica. Literatura é coisa de homem, diziam gênios oitocentistas. Eu fui uma exceção. E embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade, eu fui uma escritora, reconhecida em vida. Sou uma mulher do interior. Nasci em Macaíba, em 1876. Minha cidade era o mais importante centro econômico e político do Rio Grande do Norte. Pude estudar num tradicional colégio católico do Recife. Tive de voltar para casa após ser diagnosticada com tuberculose. Segui estudando por conta própria e lendo tudo o que me caía nas mãos. Venci a resistência dos círculos literários masculinos. Passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas. Meu primeiro e único livro publicado em vida, Orto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac. Sou Alta de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Desce, meu pai. A noite baixou mansa. Nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aniam-se aqui, no peito meu, onde chorando, a negra dor descansa. Disse Alta de Souza. Eu digo, sou Thais Araújo. Sou uma cidadã negra brasileira. É isso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti